Caralho, tem um micro aí muito bugado, hein? Tem que ir do PM, então, fadão. De viadade, mano. Ô, device, vai tomar um cu, velho. Prepare a bomba. Início da rodada. Vou pegar a borra do bomb. Bomba adquirida. Foi aí. Mano. Mó que é estranho, hein? Você tá com o edge equipado certo aí, pê? Oi? Você tá com o edge equipado certinho? Tu, cara. Tá pronto, tá? Aí de baixo, só, tá, mano. Pode ir de baixo mesmo. Mó que é alguém pra onde? Conta e bode. Dá pra... Vou tentar... Ufa. Pode virar, pode virar essa bomba aí, velho. Não dá. Dá um pé de um aí, ó. Mano. Vai virar? O cara pegar a bomba e vai pra dois. Vai tomar no cu, velho. Ah, mano, tá todo mundo indo pra dois, Ita. Pô, pelo amor de Deus, mano. Tem um convívio que o cara morreu. Mano, eu falei pra virar a bomba aí uns 20 segundos. Então, o que eu tô falando, velho? Eu tô virando, porra. Ah, vai tomar no cu, mano. Dá pra ficar certo aí. Eu tô virando, mano. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Lança, Pedro. Tem vindo aqui. Tem vindo no corredor. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos, vamos, vamos. Foi mal. Tem médico no dono. Não são do granada. Não são do granada. Correu, correu. Vou plantar aí. Olha o corredor lá. Olha o corredor, médico. Fundo, fundo. Aí afora. Meio. Tem fundo ainda. Sniper mirando no meio. Travado. Aí, ali. Caralho. Na esquerda. Meio, meio, meio. Boca base. É, vermelho. Boca base. Tá aí, tá aí. Tá aí o corredor. Foi o corredor. Não, planta não, planta não, viado. É isso. Aí, peguei lá no meio, viado. Chama, chama de novo. Corre. Corre só. Corre só aí. Mano. Boa. Boa. Ah, já saiu. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Início da bomba adquirida. Ok. Corre só aí. Vai dar um, vai dar um. Dois, Red Glitch. Tem dois, Fuzileiro. Ó, o outro tá formido. Dá pé pra mim aqui. Pé de onde pra mim? Tem um fuzinho em cima e um fuzinho embaixo. Mete o granado. Ficara aí, velho. Voltando, granada. Bomba derrubada. Que varado, velho. Ah, deixa o corredor ir à esquerda. Eu vi, eu vi. Espera aí, cara. Ah, dá ali, olha que foi de fora. Não mexe, velho. Segura aí, tem. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Ligeira aí. Dá pé de novo, velho. Fica comigo aí, o médico em cima aí. Início da rodada. Bomba adquirida. Foi pra plantona, então, velho. Cuidado que o médico não chegou bom ainda. Peguei, é, Red Glitch. Peguei. Eu marco um pouco lá. Em cima tem. Estou viu. Essa é oito. Bomba plantada. Red Glitch. Red Glitch de novo. O leite. Voltou, marcando meio. Peguei Red Glitch, hein. Tem estilo. Vai vir fundo o fuzinho aí. Boa. Hum, caralho. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Só dá pressão da equipe calma, deixando ganhar espaço. Dá pé de novo aí. Dá pé de novo aí. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Vamos meter nada no seu jeito. Vamos ver. Bomba derrubada. O que eu vou achar isso? Vai ficar em cima. Caralho, levou todos. Essa aí. Boca base. Boca base 1. Não deixa eles pegarem espaço. Deu pressão ali, velho. Nós tavam errando. Cabo. Boca base 1. Não chão do granada. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. É só não deixar eles pegarem espaço, velho. Descendo os locais de instalação da bomba. É o que? Proteger 1? Início da perda. Proteger 2. Proteger 2 e... Guarda os granados aí, velho. Deixa o plantão. Guarda a granada, ô. Pode deixar a plantada 1. Aparentemente é 1. É. Deixa entrar a bomba aí, nós arrebenta a granada mesmo. Final 2. Tá escutando? Plantando. Bomba plantada. Plantou, plantou. Vai granada já aí, ô. Calma aí, calma aí. Todo mundo taca junto. Granada. Vai tacando aí, velho. Tem o corredor aí, cuidado com o box. Nossa, tem Red Bleacher em cima do contêiner. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Puxou uns nao que é ligação, mano. Acho que é pra cima lá. Não, não. Ele veio da 2. Eu escutei ele. Eu não sei se vocês ouviram a próxima tal. Ó, granada na 2 aqui. Escutei esse fulano da 2. Ah, ele pode morrer. Não, mas não pode deixar entrar não, seus viados. Peguei médico aqui, mas... Peguei o médico dele. Ai, caralho. Aqui, ó. Corredor da morte, velho. Me ajuda aí, caralho. Creto? Deixaram aqui em frente, costas, vim. Você, 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 né? Corredor da morte. Ah, mano. Recorte aí, corredor. Radite. Corredor, Radite. Bom, mano. Cragão, Cragão. Tu acertou um? Lançou, Cragão. Eu sou embaixo aí. Cragão, ó. Bomba plantada. Nossa equipe foi eliminada. Ô, mas eu defendo os locais de instalação da bomba. Não, mano. Início da rodada. Ainda deve ficar mirando, pelo menos, ó. Ó, vizinho, velho. Lançando granada. Ah, não gasta granada não, viado. Mas, macaro meio, hein. Mas, macaro gigação. Ficando um pelo jeito. Não, para, velho. Engenheiro meio, engenheiro meio. Errou de meio. Deixa lá, velho. Deixa lá, velho. Deixa eles aí, velho. Peguei ele, peguei ele. Tem engenheiro ainda, tem engenheiro. Tá na caixa. Caralho, é até em cima. Tá lá em cima, porra do Sniper. Tá no meio, tá irritado no meio. Engenheiro um glitch no meio, Radix. Correu pra dois. Correu pra dois. Tá irritado, tá? Tá plantando. Bomba plantada. Olá. É, também, ó. Lançando granada. Poder matar na granada, viu? Isso é tão mais fácil. Ele vai correr, ele vai correr, ele vai correr pra segurar tempo. Ah, é. Para. Quase deles. Tem que play aqui, velho. Porra, assustei com a sombra. Assustei na sombra, ele. Eu não entendo, esses caras, eu atiro neles, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tem a dois, hein? Tem a dois. Corredor. Bora granada, hein? Pô granada pesquisada, hein? Tem tudo profundo, hein? Vai pro grupo. Meio, 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 médico. Tem médico meio, peraí. Tem. Tá louco. Ai, ai. Nice, hein? Deixa com o mito do clã aí, ó. Descendo os locais de instalação da bomba. Já dá o TF-10 aí, Shinx, ó. Início da rodada. Aí, ó. Já tem uma jogadinha pro mito. É o nubão do PM, ferro aí. Até que enfim, hein, imbecil. Fez uma coisa. Lançando granada. Peguei glitch. Tá pegando. Tá pegando. Puxando. Nossa, desceu meio. Tem meio, sniper. Tem meio, sniper. Tem meio, sniper. Tem meio, sniper. Tá, né? Agora fedeu, hein? Puxou com essa sua aí, ó. Puxando. Não, 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 é, que tipo. Oh, oh, mais, não. Rodada perdida. O inimigo eliminou o nosso inimigo. Caramba. Tô com trocação, cara. Prepare a bomba. Um pra um, um pra um. Início da rodada. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Tô levando um hit mesmo. Bom, bom. Bom, bom. De medo. Vou plantar. Olha para a redor. Olha para a redor. Vamos plantar. Não, planta não. Não, planta não. Não, planta não. Não, planta não. Não, não. Não, não. Não, não. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Dá pé. Dá pé. Prepare a bomba. Peguei. Dá pé. Início da rodada. Tô voltando aí do... Bomba de querida. Voltando a seta. Tão olhando esse mesmo. Ganada. 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 Tem no glitch lá. Meu. Tem meio, hein. Liga, tem. Ô. Corredor. Liga. Corredor. Liga. Corredor. Liga. Corredor. Corredor. Relatão. Corredor. Nem lhe ganhou. Nossa, nem lhe ganhou. Não tenho que fazer aqui. Plant a bomba. Meu Deus. Tá o que aqui? Uma oreia. Início da rodada. Bomba adquirida. Pera aí. Peguei um fake aqui. Mas vou produzir uma oreia. É imacada. Dá para não morrer por mim, tá? Boa. Boa. Dá pega casal, Tietinho. Tem meio já. Tem meio. Snap tá meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Porra, porra. Eu vi, porra. Eu vi, nem a cara de abrir. Graça, ou desgraça, velho. Tô no meio. Dá um single nele, pera. Isso, mano. Eu pinto, eu pinto. Cara, que eu tenho. Que vergonha. Cara, é bonito. Cara cravado. Esse final era da René Guedes. Pronto. Então, bota. Início da rodada. Bomba adquirida. Pra até esses meninos de coxinha deitar dentro do pão. Avisão. Granada. 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 Lançando granada. Ah, mano. Tô com saudade do meu flash. Bomba plantada. Eu preciso equipar ele, velho. No meio jogar com flash é foda. Tem aí, cara. Tem fogo amigo ou não, né? Ah, me caga. Tem em cima, hein. Dois em cima aqui. Caralho, mano. Médico e... Ah, médico pro meio. Tem ele, mano. Que jeito que puder nos matar. Perdemos a rodada. Bomba desarmada. Fora dois, né? Ferreu. Mestre ainda. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Mestre da hora. Início da rodada. Mó caminha eu peguei. Também que eu vou subir. Bomba adquirida. Peguei. Criar. Pero André. Amor de Deus. Ele tá em cima... Ele tá em cima. Tô em cima. Tenho. Tem em cima mesmo. Pelo amor de Deus. Bom, amigo. Como é meu mesmo, cara? Vou pegar dois, cara. Vamos pegar dois, cara. Peguei. Pega um N Pega um N Pega um N Pega um N Nossa equipe foi eliminada Perdeu essa rodada Mano não precisa de trocar com cima ali não Da massa dele debaixo Não tem nem como o cara mata você ali Inicio da rodada Muita burrice mano É meia É um Tem que pegar um Meia o fuzil É seu Tem mais meia Granada Boa Boa Pega um meia Tem mais um meia Espera aí de montar o meia Descavado Foi pra um base nossa Foi pra nossa base Foi pro corredor da nossa base Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Tem ninguém meio em cima não Na 2 Na 2 Pode deixar plantar Pode deixar plantar Tá plantando hein Nação do granada Bomba plantada Tá tudo fofando aí Granada Mais um fundo Erg Toma esse um bala Full hit Olha lá Vencemos a rodada A bomba foi desarmada Ligeiro aí Guarda os granados aí Que eu acho que vai ser um Vou ficar no meio aí Descendo os locais de instalação da bomba Dá uma cara neguit ali não Inicio da rodada Dobre com o médico aí ó Preciso morrer Posso subir até 3 se quiser mano Problema não Olha Olha É 2 hein Ou não Por enquanto não Desce que tem na 1 Corredor Não equipe cravado Plantando 1 Bomba plantada É 1 Agora capricho nas granadas aí mano Fazer os motos aí Vai pro atrás Estou usando granada Peguei a fuzil Olhar Mara barba nesse Forra de pera Tem clay bond He mano E aaaaa Estreito Ah Percemos a rodada Mano eu fui estreito Ah véi for tirar a granada Defendo os locais de instalação Da bomba Inicio da rodada eu nem morri para clima, morri para bomba, o cara tacou naquele acho que é doido, vai ser dois, vai ser dois plantando em, lançando granada, desceu bomba plantada, espera, espera, vamos esperar lançando granada massa essa ai aperta a costa não pegou, dá azul, tem azul e amarelo lançando granada ah, tenta fazer um defesa no bom que tem ele puxa ai galera amarelo, amarelo, amarelo boa galera rodada bem procedida bomba desarmada fala ai chiques, morre ou roubado defenda os locais de instalação da bomba inicio da rodada voce 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 Está gostando de Sarmathings?